Alô! Olá! Tudo bem? Bem, e você, Dura? Tudo ótimo! Tava meio enrolada aqui. Tranquilo, normal. O pessoal já tava calculando sua multa aqui por atraso. Na época da Nestlé tinha multa por atraso, né? Direto! Serginho implantou, foi muito legal. É, é isso aí. Olha lá, a Elisa tá aí. Guilherme, que bacio. Eba, tudo bem? Shaili também acabou de chegar aqui. Josi. Ah, que delícia. Tô adorando isso tudo que você tá fazendo aí. Parabéns aí pela iniciativa de vocês, da Josi. Eu falei, nossa, é um resgate mesmo pra todo mundo. Ainda mais nessa pandemia, você fica... Tô viajando aqui nas entrevistas. Nossa, show. Show de bola. Parabéns. É, pra ficar na história, é uma história que não foi escrita, né, Dura? É, exatamente. Não é uma pena, né? Não é uma pena, né? Eu falo se tivesse as redes sociais lá no passado, né? Nossa rede social era ir pro quarto de uma, conversar, bater papo, almoçar junto, treinar junto. E a gente conversava o tempo todo. Nossa, porque a gente conversava, é um absurdo. Muito legal. É verdade. Bom, boa noite a todos. Sejam bem-vindos, amigos do voleibol. Esse é um projeto da Liga de Voleibol de Sorocaba e região. Projeto Resgatando a História do Voleibol pra Sempre, Moça, Lado B. Hoje, nossa live de número 47, com Maria Auxiliadora Vilar Castanheira. Ou, simplesmente, Dura. Por que Lado B? Porque no Lado B, nós estamos falando agora das pessoas que contribuíram para o sucesso da Nestlé. Os adversários, os maridos, os boleiros e tudo mais. E você teve dos dois lados, né, Dura? Você teve uma temporada na Nestlé, depois teve no DataSul, teve também no Rexona, não na Comissão Técnica, mas como uma das coordenadoras do projeto, que foi quando o Rexona tirou a hegemonia da Nestlé de vários anos aí, né? Então, Dura, seja bem-vinda. É um prazer imenso te receber, tá? Um prazer imenso poder relembrar e bater papo. E falando rapidinho, o currículo da Dura é enorme, mas eu resumi aqui, tá? É, pela seleção brasileira, ela participou da Olimpíada de Moscou em 1980 e Seul em 88. Jogou Pan-Americano em Porto Rico e Indianápolis. Jogou Mundial Juvenil em 77, Sul-Americano Juvenil e Adulto. Foi auxiliar técnica do Bernardo em Atlanta em 96. Passou pelas equipes do Mackenzie Sport Club, Minas Tênis Clube, Sport Club Juiz de Fora, Transbrasil, Sadia, Atlantic Tour, jogou na Espanha, jogou na Translitoral, entre outras equipes. E foi auxiliar técnica do Leite Moça em 93 e técnica do Joinville da Tassu na temporada 94, além de muitas mais passagens como gestora, técnica, etc, que a Dura vai contar pra vocês. Então, Dura, conta pra nós como é que o vôleibol entrou na sua vida e faz um resumo da sua carreira, onde você passou, as experiências, competições, conta pra gente. Saudando a Karen que chegou aqui, a Faiarino. Ah, Karen aí, foi minha parceira também, Silvana, Elisa, nossa, só parceiraças, muito legal. Salvador Bononi chegando aqui também, que com certeza apitou o jogo de vocês na época, seja bem-vindo também. Tô muito feliz de estar participando e encontrando os amigos, porque eu acho que o esporte é isso, né? É amizade, né? Porque não tem como ser diferente, né? A gente trabalha, fica o tempo todo junto, um aprende com o outro, a troca é imensa o tempo todo, uma ajudando a outra, discutindo e melhorando o que se faz, o esporte, o treinamento, tudo, né? Então, pra mim, esporte é isso, é desenvolvimento humano, é muito além da questão física, só é tudo, envolve, né? Mas o esporte entrou na minha vida na infância, porque meu pai foi jogador profissional de futebol, jogou no América do Rio, minha mãe jogou vôlei, e meus irmãos mais velhos jogaram no Flamengo, futebol, outro jogou o Paulinho, depois o Guta no Atlético, aí eu vim com o vôlei, depois de mim veio o Cebola, né? Que virou, jogou muitos anos, depois técnico do Minas, foi campeão várias vezes pelo Minas e tudo, né? Meio domingo também. Então, minha família tem a coisa do esporte no sangue. Apesar de eu, eu me apaixonei pelo vôlei, né? Eu comecei em Ponte Nova, lá num colégio de Freiras, onde o técnico era meu tio, o tio Careca, e ele falou, ó, você tem que escolher um esporte, eu fazia atletismo, handball e tudo, eu falei assim, não, vou fazer o vôlei, porque tem uma rede separando, você não belisca o outro, porque no basquete tinha um tal de beliscar, né? De cutucar, aí eu falei, não quero ter esse contato, vamos, o vôlei separa, vamos jogar vôleibol, e achava lindo, né? Todo, e esse trabalho de equipe é demais, né? Então, pra mim, o vôleibol entrou com uma paixão, e à medida que eu fui entrando nas equipes, foi se tornando as pessoas, a minha família. Isso que eu acho bacana, que nós mudamos, eu sou a única mulher na minha família, de sete irmãos, então, eu, comigo oito, né? E aí, as meninas passaram a ser minhas irmãs, ali, eu aprendi tudo, assim, com elas, nessa troca, né? Falamos de relacionamento, né? Familiar, até namoro, tudo, eu aprendi com as meninas na seleção. Foi muito interessante isso, e uma amizade, assim, enorme até hoje, né? Olha que honra, até a Cece acordou hoje pra assistir sua live, hein? A Cece dorme às oito horas, ficou acordada pra ver. Adorei, Cece, querido, adorei, adorei sua live, ela é muito espontânea, muito alegre, é muito autêntica, né? Então, eu acho isso lindo nas equipes, né? As pessoas são diferentes e se complementam, né? Essa diversidade é incrível. Então, eu sempre curti isso e acho que as pessoas têm que ser assim, têm que ser o que são, ser espontâneas, né? E a gente vai aprendendo a conviver, né? Desse jeito e vive muito melhor, né? Muito mais autêntico de ser. E o que eu acho, assim, eu entrei tanto de cabeça, assim, nunca pensei em ser atleta de seleção. Fiz por paixão. Então, tudo que eu fiz na vida foi com muito amor, dedicação e com isso a coisa foi fluindo, né? Entreguei pra Deus. Deus, vai me mostrar no caminho que eu tô indo. Então, foram surgindo as oportunidades, né? E eu agora, olhando nessa, fazendo esse resgate, eu vejo, assim, que eu passei por todo o ciclo olímpico, ou seja, fui um atleta de clube, o atleta olímpica, depois trabalhei na comissão técnica de uma equipe olímpica, né? E trabalhei na organização dos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, né? Então, eu falei assim, eu fechei um ciclo, né? Dos três papéis, assim, que eu acho mais importantes dentro, né? Do esporte, o máximo. Mas a minha paixão são as crianças, sabe? Esse trabalho da base, essa ver evolução. Isso me encantou demais na seleção brasileira. Cada uma diferente, cada uma evoluindo, a cada treino, a cada jogo. Eu vibrava com as meninas. Nossa, jogadores espetaculares que eu convivi. Eu convivi, eu tava fazendo as contas, eu convivi com, eu joguei com 14 atletas do Leite Moça e, de repente, eu virei auxiliar técnica delas, né? Eu lembro até, eu falei assim, gente, como é que eu vou chegar pra Aninha, dar uma orientação pra Aninha? Eu joguei com ela até ontem, né? Isso aconteceu com a Karen Kemmer e a Paula. Eu fui orientar alguma coisa na defesa, a Karen me olhou assim, tipo assim, quem é você pra me orientar aqui na defesa, né? Quer dizer, eu tinha acabado de ser atleta e tava ali ajudando, né? Então, foi muito gostoso, assim, entrar nessa etapa, né? Outra coisa que eu acho bacana é que eu participei de vários marcos do esporte, né? Quer dizer, a primeira vez que o Brasil disputa os Jogos Olímpicos foi em Moscou, tava presente, né? Na construção da equipe do BCN, o time era da Translitoral, né? Era lá da... do Guarujá e o N era o técnico. E o N falou assim, ó, vai acabar o time da Translitoral, nós temos que arranjar outra equipe, mas eu preciso ir pra São Paulo. Eu falei, vai. Vai pra São Paulo, vai atrás, monta a sua equipe e eu te ajudo aqui no treino. Então, eu fiquei, além de atleta, fui assistente dele, então eu treinava e dava treino. E falar com as meninas, ó, nós vamos conseguir esse time aí. E ele montou o time. Um ano depois, eu tava no Leite Moça, né? Serginho me convidou, sou muito grata por essa oportunidade de entrar, essa mudança na minha carreira e foi ele que me deu essa mão. Serginho, brigadão, adorei, assim, foi... sou eternamente grata. E ele me deu essa oportunidade, né? De montar. Então, vamos ver as instalações, vamos ver o que tem de melhor. Eu fiquei encantada, né? O Leite Moça, o Feitosa chegou pra mim e falou assim, olha, Dora, você tá aqui o valor, vocês compram o que vocês quiserem pra montar o apartamento. Eu quase caí de costa. Falei assim, o quê? Era grana pra caramba e a gente podia comprar o que a gente quisesse. Então, a gente escolheu cama, escolheu sofá, escolheu tudo. Assim, ele falou, eu quero que você sinta super bem em casa, na sua casa, o local. Mas tudo, assim, as atletas todas passaram por isso. Foi uma situação, assim, que a gente nunca viu, né? Claro, a gente tinha um marketing esportivo, né? Camiseta, da Autó, começamos isso na Sadia, tinha isso, era muito bacana, na Transbrasil, né? Lá no Juiz de Fora, na Coca-Cola, foi o primeiro time profissional que eu joguei. Então, isso tudo, a gente foi vendo, eu fui vendo essa evolução nesse marketing esportivo. E no Leites aí, no Leite Moça, é o voleibol espetáculo. É muito mais do que expor uma marca, mas é criar um relacionamento com a comunidade, um vínculo afetivo com a marca. Isso a Rexona pegou e fez muito bem também. Então, foi muito bacana, acho que foi um marco, é mais um marco, né? Que a gente vê de mudança, que o Serginho falou, o que antes do Leite Moça e depois do Leite Moça, né? Eu acho que foi, e foi a base para os outros patrocinadores, né? Então, quer dizer, minha trajetória comecei, eu fui de Ponte Nova, lá do interior, eu fui para BH, Belo Horizonte eu fui jogar no Mackenzie, depois fui para o Minas. Então, e essas amigas do Mackenzie até hoje, as meninas do Minas até hoje, somos super amigas. Então, tem desde a Rosana, a Zizi, que depois foi para o Minas, Rosilene, Elisa conheci no Mackenzie, né? Depois nós fomos jogar de novo em Juiz de Fora. Então, depois do Minas, fui para o Juiz de Fora e é um time maço, assim, foi uma realização muito grande. Para mim, foi o time que mais traduziu equipe e família, sabe? As pessoas que foram para lá. Então, a Ana Cláudia, conhecia a Ana Cláudia lá, um espetáculo de pessoa, né? A Valerinha era a nossa levantadora, né? Elisa, Rose, Tristão. A Elisa já conhecia, né? E dali a gente teve a Gisele Gávio, depois foi a Edna, Flávia Figueiredo, uma graça também. Então, eram pessoas assim, era o Hinaldo, nosso técnico também, que tem uma saudade enorme. Virou meu irmão. A gente se conheceu ali, abrimos até um restaurante junto, com a mulher dele, eu, Fátima, Hinaldo e o Baca, na época. Então, a gente fez um restaurante e eu sou amiga dela, amicíssima, até hoje. Quer dizer, todos esses vínculos que a gente criou lá em Juiz de Fora, até hoje a gente curte como se nunca tivesse deixado de existir. Então, eu acho que depois foi para São Paulo, né? São Paulo foi uma outra temporada. E aí, nós entramos, aí conheci a Ana Moza, ela chegou lá. Aí, já foi o Imai, o Nobuíra Imai, japonês, fantástico. Nossa, como ele ensinou para a gente a parte técnica, com carinho, assim. Para mim, eu devo muito a ele também. O Ramon, que me levou para lá, com a Lenice, os dois ali tentando montar com a Transbrasil. O Omar Fontana, ele me deu a oportunidade de trabalhar na Transbrasil. Que é outro tipo de patrocínio, né? Que é onde você trabalha na empresa. Então, eu aprendi muito. Então, tinha a Irena lá também, na época. Ivonete. Maria Alice, que está aí, jogou aí com você, jogou lá comigo também. Ana Mery. A Isabel Mandaninha. Silene. Então, a gente tem, assim... Gente, eu vou esquecer um monte, porque é muita gente. E todas... E cabe aqui no meu coração. Pode ficar tranquila, que eu tenho o maior carinho por todo mundo. Eu acho que o vôleibol, realmente, ele é fantástico. O esporte é fantástico em relação a isso, né? Por isso que eu resolvi fazer, trabalhar com as crianças. Passar para essas crianças o que a gente aprendeu de bom no esporte. Então, eu acho que a gente... É uma responsabilidade social que eu tive, que surgiu no momento da minha vida, que eu falei, não, eu vou trabalhar com a criançada. E virei para o Bernardo e falei assim, conta comigo se você quiser. Aí ele falou, Dora, eu quero isso também, fazer isso lá em Curitiba. Eu falei, então conta comigo, que eu quero trabalhar com essas crianças. E fui. Na Transbrasil, a gente tinha lá jogadoras incríveis, né? Ana Lúcia, Ida, Ana Paula também. Depois, Flávia foi para lá. A Silvana também. A Irena, Ivonete, Kika. Depois, Sadia. Esse time foi... Terminou, né? Teve um problema de intervenção na Transbrasil. E a Sadia recebeu toda a equipe, né? Também com o Inaldo. O Renatão, que está hoje na CBV, Renato Dávila. Ele começou em Juiz de Fora, depois Transbrasil, depois foi com a gente para São Paulo também. Então, nós temos lá a Sadia. Aí a Ana Volpone jogou com a gente também. Isabel, tive a oportunidade de jogar com Isabel, Estelinha, Márcia Fu. Aí veio a Cecília Tait, né? A Miquinha, Vera, tanta gente. A Cris, a Alice ali também com a gente. Filó, eu joguei também. Então, são pessoas assim. E com o Inaldo, depois, o Mauro assumiu, né? Aí eu fui para Atlântico e Tur com o Chico e a Lica. Eles montaram o time da Atlântico e Tur no Rio, né? Joguei com o Jaqueline, Isabel de novo. E aí, com isso, a gente foi desbravando, né? Eu falo que a gente vai desbravando o Brasil. A gente não tinha raiz, assim. Não conseguia. A gente cada dia estava no lugar. E depois da Atlântico e Tur, eu falei assim, não, quero ter uma experiência no exterior. Aí o índio daí, do Elete Moça, que abriu as portas para mim na Espanha. Eu joguei em torno o Barbera, que é um time pertinho de Valência. É uma cidade chamada Chátiba. E fui com a Karen. A Karen foi a minha companheira lá. E de acordo com o estrangeiro, com o técnico, nós fomos os melhores estrangeiros, atletas estrangeiros que estiveram lá. Assim, que a gente reunia o pessoal, fazia jantar para todo mundo. Dava treino a mais. Vamos treinar. Chamava o grupo a treinar hora extra, porque eles só treinavam três horas por dia. A gente estava acostumado a treinar oito horas por dia. Eu falei, não, vamos treinar a mais. Aí ia todo mundo treinar com a gente. Então, a gente fez realmente um movimento muito bacana lá. E aí voltei para cá. Eu tinha estudado Economia, enquanto eu estava em seleção e tudo. Depois, acabei meu curso de Educação Física, porque eu queria mexer com esporte. Eu falei, eu quero continuar nessa carreira aí. E a seleção brasileira, então, foi em 80, que a gente foi um marco. Depois, em 88, foi quando a gente conseguiu sua vaga olímpica. Conquistou e Forli, na Itália, ganhando a fase classificatória. Então, é outro marco. E depois, o primeiro mundial juvenil que teve no mundo, o mundial foi no Brasil, em 77. Também participei. Nós ficamos concentradas, nove meses em Belo Horizonte também. Então, era uma farra. Imagina, uma casa cheia de mulheres, mais o Teca de Nito, Ramon e o Brunoro, como preparador físico. Foi um espetáculo. Isso, a gente estudava na mesma escola. Todo mundo ia de Kombi para a escola. Era muito engraçado. Então, toda essa experiência, eu aprendi muito. E curti muito. Não tinha tempo ruim. Eu falei, eu só vou descansar o dia que eu morrer. O que eu puder fazer, eu vou estar aí preparada. E em relação aos técnicos, eu tive vários técnicos. Cada um me ajudou bastante. Então, comecei lá com o Pacome, Irene Gasparini, Mackenzie. Depois, no Minas, com o José Nildo, de Carvalho. Depois, o Hinaldo. Depois, teve o João Crisóstomo. Depois, o Hinaldo. E fomos embora. Fomos indo. Depois, seleção brasileira, N. Figueiredo. Ali com o Ramon também. Depois, o Jorjão. Com o Marco Aurélio. Então, nós fomos assim... Naquela época, a mesma equipe era diferente de hoje. Porque você jogava... Eu tinha 16 anos, eu jogava infanto, juvenil e adulto. No Mackenzie, no time. Então, a gente disputava muito. Jogava muito. Então, a gente conhecia todo mundo. Era assim... Era uma situação muito legal. E eu falo que as redes sociais eram esse contato que a gente tinha o tempo todo. Era uma amizade, uma coisa absurda. O Serginho foi meu técnico em São Caetano, em jogos abertos. Eu também cheguei, voltei do exterior e joguei com ele também. Então, eu acho assim... Não posso esquecer de ninguém. E até peço desculpa aí se faltou alguém que eu não tenha falado. Mas, com cada uma, eu aprendia muito. Admirava de ver a Fernanda. Depois, eu joguei também com a geração. Fernanda Venturini, Marcia Fu. Ana Flávia, Ana Paula. A galera toda. Eu estava fazendo as contas aqui. Eu joguei com três gerações a quatro gerações. Tina. Tinão. Está aí, graça. A Denise, Matioli, Marilda, Ana Lúcia, Marilda de Recife. Luísa Roese. Eu fiz uma lista aqui. Adriana, Ellen, Ana Lúcia Camargo. Ana Richa, Fofão. Maria Alissa, Ana Nero já tinha falado. Isabel, Adriana Samuel, Sandra Suruagi, Virna. Então, assim, ou eu estava direto com ela, Helga. Então, ou eu estava direto com elas, ou trabalhei diretamente com elas. Então, foi essa experiência dos Jogos Olímpicos, foi demais. Também lá em Atlanta, né? Também foi uma, eu acho que ali foi uma mudança bacana também, de um paradigma de treinamento. Então, você começa, assim, uma escola muito técnica, né? Que era a época, assim, ah, os japoneses que eram destaque. Então, a gente tinha essa preocupação com o fundamento. E, aos poucos, o voleibol foi evoluindo, a estatura das jogadoras foi evoluindo para a força, né? E o Bernardinho, ele conseguiu mesclar a força com a velocidade, né? Com a tática. Então, quem falou, nós não somos mais altos do mundo, nem mais fortes e nem mais rápidos. Mas a gente pode fazer a combinação, né? Então, foi assim, essa evolução também sobre... Então, a evolução do marketing, evolução da forma de treinamento, da forma de preparação física. Então, eu passei por isso tudo. E não me arrependo. Foi assim, eu acho que o Brasil está de parabéns. E todas as atletas, essas do passado, elas se prepararam. A gente foi cobaia de muita coisa. Fazia lá, pliometria, três gavetas de plinto, quatro, sim. Tinha que pular, a gente quase morria, né? Mas a gente ia tentando até descobrir o jeito brasileiro de fazer. E esse jeito brasileiro, essa escola, virou uma escola brasileira, é copiada no mundo inteiro, né? Então, é muito bacana você chegar agora e fazer esse resgate, sabe? Não sei se deu pra entender, se fiquei muito complicado pra vocês entenderem. Não, deu sim, perfeitamente. Né? Dora, fala pra nós. O que você pode dizer do projeto Nestlé? Como foi pra você abraçar esse projeto desde o começo? E qual a comparação que você faz da estrutura da Nestlé com os outros clubes que você passou? É, olha, a Nestlé, pra gente, no caso o Leite Moça, né, que foi o primeiro ano só, eu fiquei impressionada com essa estrutura profissional. Eles pegaram exatamente a empresa, botaram, nos ensinaram, nos educaram, né? Eu acho que o Feitosa teve um papel fundamental nisso. Tipo, pegou na mão e falou assim, olha, é assim que tem que ser, que vocês têm que agir dentro de um marketing esportivo, né? Dentro da visão do interesse da empresa, né? Por exemplo, eu tive na Coca-Cola, né? Mas lá as meninas pediam outro refrigerante. Era uma... isso não é legal, porque o patrocinador sentia. Ali no Leite Moça, não. Gente, é aqui que vocês têm que ficar, é isso que tem que fazer. Então, mostrou pra gente o lado profissional, né? Bem... e treinou toda a equipe. Agora, a equipe já tinha, já vinha com uma... Eu falo assim, as pessoas é que fazem a diferença, né? Então, é um... graças a Deus, acho que o grande mérito nisso são as pessoas que eu... dos grupos que eu participei, todos. Sem exceção. Uma maravilha, assim. Então, as pessoas assimilaram isso muito rápido. Por isso que o Feitosa fala, eu não tive problema. Porque é um grupo incrível, né? Então, a Ana Moça é comandando. Teve Isabel, outra líder também, que... Líder, assim, de grupo, né? Que nos ajudou também nessa história do voleibol. Então, eu vejo... Pessoas, assim, que tomaram a frente, lideraram... E contribuíram muito. E o grupo foi assimilando isso também. Então, é importante... Mostrando a importância, né? Que a gente tinha que... Se a gente quer ter uma vida longa no esporte, a gente tem que entender o patrocinador. Agora, a gente pode conversar com o patrocinador também e ele desenvolver também. Por exemplo, isso era uma questão que a gente discutia. É a cobrança pelo resultado. Tem que ganhar de qualquer jeito. Opa! Do outro lado da quadra, tem uma equipe que a gente tem que respeitar. Tem um trabalho, tem um técnico, tem toda uma estrutura também. Ganhar, ok. Nós vamos... Porque nós queremos excelência. Isso é uma coisa. É que o leite... É que a Rexona, quando entrou, eles não davam essa pressão. Como foi no Leite Moça. Na minha percepção. Eles preocupavam, sim. Chamavam Centro Rexona de excelência do vôleibol. Então, eles falaram. O que é excelência para eles? Buscar o melhor sempre. Cada dia mais. Mas não era aquela coisa. Tem que ganhar de 3 a 0, senão a casa cai. Isso... Eles tiraram essa... Isso não houve lá no Rexona. Apesar do Bernardinho... Você não precisa pressionar Bernardinho, né? Ele já se auto-pressiona. Ele já pressiona o tempo todo, né? As meninas... Mas não era a empresa. Era uma coisa dele, né? Uma questão dele de buscar essa excelência. É tanto que a Rexona usou esse termo. Que o governo queria excelência também de um projeto de excelência visando Jogos Olímpicos. Na época. Tinha o Bernardinho que, poxa, ele transpira, mostra excelência o tempo todo em tudo que ele faz, né? E, na época, o Rexona, eles estavam querendo mostrar que o Rexona era um excelente desodorante. Era melhor que os outros. Então, também buscar excelência. Então, isso culminou. Eu até estudei o case deles, né? Eu fiz questão. Na época, eu conversei com o cara do marketing deles para ver como é que eles fizeram esse trabalho. E, então, por isso que ficou essa coisa excelente. Mas o conceito de excelência dele é fazer o seu melhor possível a cada dia, né? O resultado é consequência disso, né? Então, algumas coisas a gente precisava também. Isso aí, no início, nós tivemos dificuldade. Essa pressão, né? Que tinha. E o Serginho foi fantástico nisso. Segurou a onda, assim. Conversava com a feitosa. Segurava a feitosa. E o feitosa falou assim, claro, né? Ele estava botando muito dinheiro e ele sabia que a empresa queria resultado. Senão, podia acabar. Ele também, eu acho que ele apaixonou pelo vôlei. Ele era do basquete, mas a paixão dele é o vôlei. Eu nem falei isso para ele, não. Mas, do jeito que ele vibra, que ele fala, até hoje, com a gente, com todo mundo, a paixão dele se apaixonou pelas pessoas, pelo projeto, pelo vôleibol. Então, eu acho que ele também, tipo, nós não podemos perder esse projeto. Então, era uma vontade demais de que desse tudo certo, né? Então, é isso que a gente pensa, sabe? Eu aprendi muito nesse tempo. E com os Jogos Olímpicos, eu sei também que não é barato o investimento, né? O Rexona, por exemplo, a cada um real investido na equipe, era seis em marketing. E para a gente, às vezes, não entendia. Eu falava, poxa, ao invés de melhorar a nossa estrutura, vai gastar com propaganda? Eles falavam, não, são verbas diferentes. Se a verba do time é uma, a verba de marketing é outra. Porque ele pode fazer propaganda na televisão, com esse dinheiro do marketing, né? Ele pode contratar lá, o Cristiano Ronaldo, o Gostezero lá, e fez a propaganda, né? Então, é um dinheiro totalmente separado. É aí que eles falaram, não, nós vamos fazer o marketing com vocês, com o time. Então, vamos trazer para vocês. Então, a gente entendeu muito bem isso, a gente soube se separar, e isso ficou muito claro. Que faz parte, faz parte do próprio desenvolvimento do produto, da marca e tudo mais. Mas, assim, fantástico. Acho que realmente foi um marco, né? Dentro do marketing esportivo, o Leite Moço. Como o Serginho comentou, eu concordo com ele também. Legal, Dora. Dora, e no ano seguinte, você ficou na Nestlé uma temporada, na temporada seguinte, você assumiu a equipe de Joinville, o Bonja da Tassu de Joinville. E jogou contra a Nestlé. Como foi jogar contra a Nestlé com o projeto que você iniciou? Foi o primeiro jogo. Foi naquele intervalo das férias que tem na Seleção Brasileira e Superliga. Então, o Enio Figueiredo também, sou grata a ele, ele que me indicou. Eu queria ter uma experiência como treinadora, em algum lugar. E ele falou, não, Dora, estão precisando de um técnico, vem para cá. Eu falei, eu vou. Primeiro jogo contra o Leite Moço. Eu falei, Serginho, não judia. Não machuca minhas meninas. Por favor. Vamos jogar. O primeiro jogo da Superliga foi contra a gente, né? E a minha intenção era assim, era um time que era a primeira vez que participava, né? Eu estava, em dezembro, fazendo teste para montar a equipe. Para você ter ideia, que o time foi montado ali, na última hora, ganhou a vaga, né? Então, não tinha estrutura. E a gente estava ajudando naquela estrutura. Mas eu falava muito com elas. Olha, gente, mesmo que... Vamos criar um objetivo aqui. Mesmo sabendo que não é a melhor equipe, que vai ficar lá para trás. Mas vamos fazer o nosso melhor. Para que você seja reconhecido, até para ser chamada por outras equipes, né? Então, a gente tinha que ter um objetivo. Isso eu aprendi muito no esporte, passei e a gente tinha motivação. Porque se você acha que vai entrar para perder, não. Vamos fazer, vamos fazer ponto. Tentar fazer uma maior número de pontos, cada sete. Tentar bloquear a linha. Vamos tentar bloquear as meninas. E dando ali o objetivo, né? Dar algumas... Para motivar. E foi muito legal. Você falou da Tina. A Tina chegou aqui te mandando um beijo. Ei, Tina. Não, manda um beijo para ela também. Nossa, estou adorando ver a turma aí chegando. Odora, e fala para a gente. Você indica para as pessoas, ao invés de utilizar shampoo normal para o cabelo, utilizar shampoo de cachorro? Alfredo. Nossa senhora. Eu falo, gente. Filmona. Ela contou para vocês, né? Essa é a história. Não, a gente parou, fomos jogar vôlei de praia. Ela não contou na live dela que ela jogou vôlei de praia. Nós falamos assim, eu quero experimentar. Eu falei, eu quero experimentar vôlei de praia. Eu quero conhecer tudo vôleibon. Aí nós fomos para o Guarujá e comecei a montar um projeto. Sabe ver que bacana, Silvana fazendo projeto, a gente nas empresas, né? Aí a gente conseguiu patrocínio na época da Delongue e depois a gente foi atrás. E aí o Leite, quando coincidiu da gente ir para o Leite Moça, aí o feitor falou, não, vocês vão jogar com camisa nossa. Claro, vai jogar de Leite Moça, que absurdo. E aí eu treinava morar no Guarujá e quando a gente ia a São Paulo para buscar os patrocínios, eu dormia às vezes na casa da Silvana, para depois voltar para o treino. Aí um dia ela falou, vai lá, toma o seu banho e tudo. Eu estou tomando banho. Aí ela berra lá de dentro. Ô Dora, você não está usando o shampoo do cachorro meu não, né? E eu, uau, 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 já tinha usado. Falei, eu acabei de usar, Silvana, e aí agora vai cair meu cabelo, peguei de desespero. Falei, desculpa. Ela dava risada, chamava Frilo o cachorro dela, coitado. Aí eu falei, que desesperado, vai cair meu cabelo. Ela me deu risada, é muito bom. E aí a gente foi, eu falo, essa amizade que perdura aí, toda hora que a gente encontra é como se nunca tivesse se afastado, né? Então eu acho isso muito importante, né? E eu penso assim, até eu falo lá, as meninas lá do Mackenzie, que é o primeiro clube, né? Rosana lá, a turma, Raquel, a galera, depois Vanessa Lohrusso. Então essa turma até hoje a gente se fala aí nas redes sociais. Isso é bacana, né? A turma da seleção lá, a Fátima Pinto, a Marilda lá. Eles também têm outro grupo, né? A Irena faz parte, tem tanta gente, a Vera, a Vera Mossa, a Aida. Então, quer dizer, eu acho que essas redes sociais estão baratas, porque estão aproximando, continua, né? Esse espírito e continua essa participação. Eu não dou conta, já vou avisando, eu não consigo acompanhar. A conversa chega, é loucura. Sem mensagem, eu falo, gente, já perdi a história, já não tem mais como recuperar. Então, mas eu espero, eu aposentando, eu vou começar a ler com calma e usufruir disso tudo aí. Legal. E, Dora, quando foi montado o projeto do Rexona, apesar de você não ter feito parte da comissão técnica, porque você era coordenadora do projeto, né? Você acompanhou o início e que todo mundo desacreditava do Rexona que pudesse ganhar do Leite, que pudesse ganhar uma Superliga e no primeiro ano vocês já tiveram sucesso, né? Como foi essa passagem pelo Rexona, esse início de projeto e como foi acabar com a hegemonia do Leite Nestlé na época, né? Olha, sinceramente, eu acompanhei essa conversa do Bernardo, a montagem ali da equipe e tudo. Eles fizeram a equipe para ficar em quinto lugar. Eles esperavam o quinto lugar. E Bernardo falou, ele, uma preocupação também com o grande investimento de patrocínio e tudo, ele falava assim, olha, a gente tem que tomar cuidado, porque pode investir muito, vai subir o salário de todo mundo, inflacionar o mercado e depois a equipe sai, como foi o MAP. Tem outras equipes, né, que ficaram um ano só. Então, quando ele foi para lá, ele fez um projeto assim, não, nós vamos fazer um valor razoável para todo mundo, né? Vamos mesclar equipes, jogadoras experientes com jogadoras novatas, vamos formar atleta. Então, ele foi com esse espírito e falou assim, em função disso, no primeiro ano, nós vamos ficar em quinto lugar. Essa é a ideia. Ele projetou isso. Só que a equipe cresceu muito, né? As meninas que foram para lá, uma motivação, a cidade, isso que aconteceu em Sorocada, em Jundiaí, aconteceu lá também. Era uma loucura, ginásio lotado. A gente tinha o Cheiroso, que era o boneco vestido desodorante, e tinha um diferencial do Leite Moas, é que lá tinha o projeto das crianças, né? E as crianças treinavam no mesmo ginásio que as meninas da equipe, em horários alternados. Então, às vezes, treinava as crianças do lado das jogadoras, e olhando, então, quer dizer, aquilo gerou um vínculo tão forte das crianças do projeto, que eram mil alunos que a gente tinha ali dentro do ginásio, durante a semana, e as atletas. Então, quando falava em jogo, o jogo tinha ali pelo menos 3 mil pessoas garantidas só com a família das crianças. Porque eles fizeram uma promoção assim, você pode levar, a criança entra de graça e leva dois adultos. Então, fizeram essa campanha, então, quer dizer, você encheu o ginásio de família, né? Das crianças. Então, foi um negócio, assim, fantástico, né? E isso motivava as meninas, e treinamento, Bernadinho com todo aquele gás, né? Que ele sempre teve, e um monte de gente para ajudar, assistência na parte técnica, o pessoal querendo aprender. Aí foi o Hélio, o Tabache, o Fiapo, uma galera, o Zé Inácio, então, só a galera competente, todo mundo da seleção. Então, o time cresceu, assim. Eu acho, assim, ele não tinha obrigação, talvez o Leite Moça tinha a obrigação, aquela pressão da obrigação de ganhar, né? Por toda a história. E no caso do Rexona, eles não tinham essa obrigação, não tinham essa perspectiva, assim, pelo menos no papel, né? Então, eu acho que jogou solto, eu acho que tem esse aspecto também, emocional, que interferiu. E o time cresceu muito. Então, tem a Ana Volpone aí, para dizer que participou, e está até hoje, participa lá. Hoje eu ajudo também, ajudei o Gisele lá com o Curitiba Vôlei, a gente está tentando levar, né? Voltou o time para a Superliga, nesse resgate de levar esse, né? Não ficar sem equipe de vôleibol, de alto rendimento, pelo sucesso que foi, e ginásio lotado, Curitiba Vôlei, de novo. Então, você vê, o pessoal se apaixonou, né? Pelo projeto, pelas jogadoras. Então, você sai na rua, todo mundo conhecia. Isso é muito bacana. Eu acho que esse lado humano, também, a gente aprende no convívio. Quer dizer, você sai da sua família, e começa a ver que você pode ajudar muito lá fora também. Não é só em casa, não. Você tem essa questão, eu falo, eu chamo isso de responsabilidade social do atleta, né? Então, tinha várias pessoas, garotos que eram de rua, que eles se transformaram, iam para a casa das atletas, começaram a pegar uma intimidade, e mudaram de vida. Tinha muito disso. Então, esse relacionamento, esse vínculo com a comunidade, isso aconteceu muito forte lá. E também, eu, pelo que vocês contaram, em Jundiaí aconteceu isso também, né? Em Sorocaba, eu fiquei pouco tempo, mas parece que em Jundiaí foi mais forte isso, não sei. Não sei vocês que podem dizer. Mas em Sorocaba tinha você, tinha um monte de gente que ficava lá no treino, queria ajudar, contribuir. O Soró, joguei voo de praia com o Soró também, a gente ia lá para a esquadra de areia, né? Jogar. Então, tinha muita gente querendo ajudar, participar. No Cana Cauê. É, no Cana Cauê. Era o nome do barzinho que tinha as quadras de areia. Isso. Eu liguei muito lá com o Soró. Então, eu acho que esse lado, assim, a cidade é um projeto maravilhoso para a cidade, assim, né? De médio porte. E Juiz de Fora foi um espetáculo. Foi a minha primeira experiência, assim. Foi fantástico também. Aconteceu a mesma coisa. Então, acho assim, é um projeto que é vitorioso, sim. E não tem jeito. Cada jogador assume isso como projeto de vida. Não dá para você falar assim, ah, ela jogou profissionalmente. Não. Você joga com paixão, com emoção. Vai muito além do lado profissional. Não tem como, sabe? E eu vejo, por isso que gera essa superação. E eu achei que, por exemplo, a equipe melhorou muito, né? O Serginho. Aí você vê a parte estatística, né? A marinesa ali fazendo trabalho. Como com a Robertinha depois, você vê a evolução da estatística nos jogos, da filmagem. Hoje tem o data volo, todo mundo faz. Quer dizer, você vê a evolução rápida do voleibol, né? Isso é muito bacana. Mas com o entusiasmo das jogadoras, com o meu apetite, né? De vontade de fazer, de realizar. E isso, o Leite Moça foi campeão. A Rexona, todo mundo que passou por Rexona foi campeão nisso aí. Um carinho com as crianças. Eu coordenei a par das crianças, né? No estado todo. E a gente viu o carinho das jogadoras com as crianças o tempo todo nos festivais, acompanhando. Então, não tem essa. É uma fórmula mágica, né? Eu acho, o esporte. E é um pesar muito grande essa pandemia e a gente vê a situação que está ficando o esporte. Então, eu estou muito preocupada com isso. E eu gostei muito, eu assisti algumas lives, inclusive da Ana, Ana Moça. Gostei muito da colocação de uma live que eles fizeram, né? Da gente usar o esporte como, talvez, fortalecer mais o lado do esporte saúde. Atividade física, saúde, né? Que hoje é o momento que está todo mundo buscando, né? Talvez a gente consiga resgatar o esporte por esse caminho aí. Mas, vamos lá. Minha bandeira continua sendo esporte. Vou morrer agarrada nela. Legal. E, Dora, o que você acha? Você que trabalha tanto com a base, né? O que você acha que precisa ser feito para ressuscitar o vôlei de base no Brasil? Porque o vôlei de base no Brasil, infelizmente, está morrendo, né? Cada dia menos renovação. O que precisa ser feito? Alguma iniciativa da CBV? O que você acha? Eu acho que é a escola, né? Nós começamos o esporte na escola. Eu acho que tem que ter uma cultura, resgatar a cultura esportiva na escola. Começar mais cedo. Eu estou com um projeto baseado na Rio, lá no comitê, no organizador do jogo. Trabalhei com esporte. A gente tinha que divulgar os esportes para o Olímpico nas comunidades. E o que era o objetivo? As crianças tinham que conhecer tênis, tinham que conhecer badminton, tinham que conhecer tudo. O vôlei sentado. Então, o que nós fizemos? Ah, mas reunimos as escolas, fizemos um projeto piloto. E os professores falaram, a gente não faz esporte na escola porque a gente não tem material. A gente não tem incentivo. Falei, tá legal. Então, se não tem material que é caríssimo, uma raquete de tênis oficial é caríssima, o que a gente pode fazer? Jogamos para os professores, juntos construímos um projeto maravilhoso chamado Transformer, que usava material reciclável para produzir os equipamentos esportivos. Então, a gente fazia raquete de tênis com papelão e espeto de churrasco enrolado na fita e as crianças conseguiam jogar. E levavam a sua raquete, elas faziam a raquete e levavam para a comunidade e lá continuavam brincando. Então, o badminton foi feito assim, o golfe. Com isso, aí criamos o curso para introduzir esses esportes, apresentar esses esportes na escola. E foi um sucesso. Todo mundo jogando rugby, jogando hockey sob grama. Aí uma escola ensinando, os crianças de uma escola ensinando crianças da escola vizinha, que eles viviam brigando. Aí eles falaram, não, para jogar junto. Então, foi uma febre. No Rio de Janeiro, foi um espetáculo. Pena que a gente não tinha recurso para ir para o Brasil inteiro. Então, fizeram cursos à distância, ensinando aos professores essa experiência. Então, eu acho que se a gente começar mais cedo na escola, com a criançada mais nova, oito anos, nove, que ela curta esporte, que ela goste, ela vai começar a praticar e isso pode virar um hábito. Porque existe um estudo internacional que fala que com 13 anos, a criança já perde o interesse pelo esporte, atividade física, porque começa a namorar, começa a ter outros interesses. Então, para você ter um, começar só na quinta série, com 11, 12 anos, é muito pouco tempo você adquirir um hábito de prática de esporte, para gostar de verdade. Então, eu acho que a gente tem que rever no planejamento, começar mais cedo. E eu fiz uma experiência, eu estou dando curso de graça, por algumas prefeituras e a resposta tem sido fantástica dos professores. Poxa, desse jeito simples, você usando, por exemplo, em vez de você trabalhar um esporte para o bimestre, que é comum nas escolas, você vai trabalhar um grupo de esportes com a mesma característica, esporte rebatida. Então, naquele bimestre, você vai introduzir o tênis, tênis de mesa, o rock sob grama, o badminton. Então, as crianças vão experimentar. Isso é cultura esportiva, vão conhecer os esportes. E aquele que ela gostar, se a escola gostar, que tem vocação, tem interesse, você pode até montar um projetinho no contraturno. Mas você já, na educação física, você já experimentou. Eu acho que a gente tem que fazer um trabalho forte na educação física. Por exemplo, vôlei. Vôlei e esporte, difícil de ensinar, é um difícil de aprender. Mas se você brincar com a criança, joguinhos de um contra um, segurando a bola, passando para o lado de lá, joga a bola para cima, passa o segundo toque, a criança começa a praticar. Porque o toque é difícil de ensinar, é difícil dela aprender. Então, nessa brincadeira, joguinho de um contra um, dois contra dois, que é o mini vôlei, a criança pode ter entusiasmo. Agora, se o professor quiser ensinar a criança direto, numa quadra oficial, com a bola pesada, a criança não vai ter motivação. Então, eu achei bacana que a Fofon está com um projeto muito legal, para ensinar o toque, tudo, que é uma dificuldade. a escola desiste, porque, ah, eu não consigo ensinar o toque, as crianças não tocam, então, a gente desiste do vôlei. Eu falei, pelo amor de Deus, tem outras possibilidades. Então, eu estou fazendo esse trabalho e pretendo continuar com esse trabalho. Assim, até falei com a Tati, achei demais, a Tati está com, lá da federação, né, ela está com o presidente da federação. Ela está aqui conosco. Oi, Tati, a gente conversou, é fantástico o seu trabalho. Então, eu acho que o caminho é esse, Tati, né? A gente ir nas escolas e começar mais cedo. Como cultura esportiva, não é competição, é brincar. Então, a criança, através dos diferentes esportes, ela vai desenvolver as habilidades motoras. Porque é diferente, a gente aprendia primeiro a habilidade motora para depois aprender esporte. Eu acho que hoje, para competir com esse mundo virtual que está aí, tem que ser uma coisa divertida, tem que jogar, tem que ter criança que quer jogar, quer brincar. Então, você usa as coisas fáceis do esporte, bem a introdução do esporte, vários esportes, e aos poucos você vai introduzindo, né, o arremessar, o atacar, e aí você vai trabalhando a habilidade motora. É uma lógica diferenciada, mas que deu muito certo para motivar a meninada a buscar o esporte. Aí entra na escolinha. A aprendizagem motora através do lúdico, né? Através do lúdico. Diferentes esportes, mas assim, que tem categorias, por exemplo, esporte rebatido, é esse que eu te falei. Esportes de marca, aí tem o atletismo, você pode fazer olímpico e paralímpico, correr com os olhos vendados e com guia. As crianças vão experimentando e elas gostam de novidade. E com isso, elas começam a ter interesse, né? E é isso que a gente precisa, despertar interesse, curiosidade nas crianças para que elas se apaixonem. Depois que ela apaixonar, aí vai para a escolinha, vai para o treinamento, aí não tem fim. Aí vai, segue adiante. Mas a gente tem que, eu acho que tem que começar um pouco antes a essa cultura esportiva. legal, Dora. Dora, a Karen está perguntando se você lembra das festas no apartamento lá na Espanha, que vocês tinham uma mesa de ping-pong no meio da sala. Exato! Nossa, a Karen, eu falei, nós fazíamos festa, reunia o time e fazia comida para todo mundo. E tinha a mesa e a gente brincava ali com eles, depois ia para a boate. Mas lá o negócio é complicado, lá vira noite as coisas, lá vai para o dia seguinte. Eu não me adaptei muito, não. Mas eu achei bacana porque eles iam lá para casa e a gente, comida doidado. E eles eram tudo restrito, né? Com medo de comer, porque lá tudo era muito regrado, né? E eu falei, não, tem muita comida, pode comer à vontade. Então a gente juntava 40 pessoas em casa, fazia comida para todo mundo, comida brasileira. O cara foi uma parceiraça também, foi um carinho. eu acho que para mim foi ótimo estar com ela, muito divertida e animada e a gente conseguiu dar conta do recado. Depois ela foi jogar com a Silvana, né? No Japão, achei ótimo. no Japão. É. Eu parei. Aí eu falei assim, não, estou precisando com esse projeto lá em Curitiba foi uma decisão também de criar raiz em algum lugar. Falei, chega de viajar, cada dia está num canto, né? Mas eu quero agora criar raiz, né? Então eu fui para lá, me casei de novo e fiquei lá e foi uma delícia. Assim, tem os grandes amigos, tem lá os professores, tem desde o Josmar, coordenador, Fabinho, Vinícius, nossa, Luciano, Alessandro, a Cátia Keller, eles são amicíssimos até hoje. Ajudaram até, um dia eles ajudaram lá no barco, que a gente tinha que fazer a laminação do barco, nós chamamos uma galera para ajudar, foi muito legal. Eles contribuíram também. Eles falaram, Dora, agora eu posso botar no currículo que eu ajudei a fazer um barco. Falei, pode fazer, pode botar no currículo. Legal. Dora, e fala para a gente, lá em 96, em Atlanta, semifinal Brasil e Cuba, vocês perderam de Cuba, né? Ganharam na primeira fase, perderam na semifinal e depois aquela confusão toda. Na sua opinião, na visão de assistente técnica do Bernardo, o que faltou para vencer aquela partida e o que foi aquela confusão toda no final do jogo? Foi. Eu acho que elas, sim, elas entraram para, elas sabiam que esse lado emocional, elas provocaram para criar uma raiva, afetar, desequilibrar emocionalmente nossa equipe. então, de falar na cara, gritar, e isso realmente afetou a gente. Eu acho que, não que a equipe, ela lutou muito, ela lutou e tentou superar isso, mas elas foram demais. Eu acho que elas se exageraram e elas, depois, elas assumem isso. Elas falaram que era a única forma delas vencer a gente era desequilibrar. é tanto que a Aninha passou de barra da rede e falou assim, queremos respeito, nós queremos respeito com você e tudo, com você, conosco, então, teve esse lado aí. E depois teve aquela briga, aquela coisa que os ânimos, todo mundo, todo mundo aflorado, a situação veio, acho que a Ana Paula passou no meio delas lá, elas deram um safanão na Ana Paula e aí foi pronto, foi todo mundo, o Marcia Fu, todo mundo foi para cima. Então, quer dizer, eu acho que foi esse lado aí, é um aprendizado para todo mundo, foi uma tristeza enorme porque todo mundo falava a gente tinha que estar no pódio, é tanto que no jogo para a disputa da medalha, foi uma luta também, porque geralmente você, quando perde, na semifinal, você perde também em terceiro lugar, a disputa. E nós, então, o pódio é nosso, nós merecemos o pódio, então, foi uma coisa assim de, vamos com tudo. Então, foi muito interessante, foi bacana, teve uma reação positiva, mas naquele momento, elas falavam, elas mesmo assumiram depois, falaram, a gente tinha que desequilibrar vocês. E a gente não estava acostumado com essa coisa de xingar na cara, de coisa na cara, entendeu? Era, isso afeta, para algumas jogadoras, afeta, outras estão, mas para a gente afetou, eu acho. Porque é no detalhe, o jogo foi no detalhe, estava muito igual, então, eu acho que desequilibrou nisso aí. Mas, é um aprendizado também, para a maturidade, nossa, mas a equipe está de parabéns, essa seleção foi tão bacana, que eu falei, Bernardinho, eu nunca vi um treinamento desse jeito, eu posso anotar os treinos? Ele falou, pode, eu tenho todos os treinos dessa seleção, tenho vídeo de treinamento da Fofão com Fernanda, treinando levantamento, eu falei, gente, quem viu, eu falei, agora eu tenho uma relíquia hoje, até falei, eu tenho que falar para elas, se elas quiserem, tanto a Fofão quanto a Fernanda, eu tenho vídeo delas treinando lá na Urca, eu tenho, tem de todo mundo, as meninas treinando ataque, treinando, então eu fiz questão de anotar todos os treinamentos, entregar para o Bernardinho, para a CBV, como resultado, eu falei, esse trabalho vai ter resultado, e você vai ter como mostrar, foi bem bacana, então a equipe, a comissão técnica, fantástica também, a Aninha, ajudei, eu participei da recuperação da Aninha, nos treinos extra, que a gente chama, fazer a Aninha deslocar lateralmente, joga a bolinha para cá, igual a iniciação, sabe, ela voltando com o joelho, e o Santos lá, o maior carinho, dando treino, ela saltando no colchão, quer dizer, foi assim, um time muito vitorioso, sabe, muito guerreiro, e as meninas estão de parabéns, e são muito craques, fantástico, eu morri de rir assim, que antes o Bernardinho preocupava demais, ficar corrigindo, a cabeça do técnico, quando está iniciando, é sempre estar corrigindo, vê problema, eu, aí o time no Rio, há pouco tempo, eu vejo os técnicos batendo palma, elogiando as jogadoras, olha, olha o ataque dessa menina, olha a evolução, os jogadores evoluíram tanto, que você vê, né, a alegria dos técnicos, é outra forma de manifestar, não tem aquela preocupação, como ficar aquela pressão em cima, né, mais, com certeza, Dora, restando um minuto, para encerrar nossa live, muito obrigado pela participação, pelo bate-papo, e eu deixo esse finalzinho, para as suas considerações finais, amanhã estamos aqui, às 16 horas, com a Pirvi, Josi Pirvi, e à noite, às 21 horas, com o Josenil do Carvalho, tá, Dora, é com você. Olha, eu queria agradecer, essa oportunidade, e aí, parabéns, por esse trabalho, conte comigo, se precisar de mais alguma informação, a todos vocês, atletas aí, comissão técnica, olha, um beijo enorme, foi um prazer, ter estado aí com vocês, e nós vamos continuar juntos, não tem essa, né, todo mundo é na mesma bandeira, e continue no esporte, é muito bacana ver todo mundo crescendo, né, evoluindo aí, cada um numa função, e ligada, muita gente ligada ao esporte, continue aí, e eu agradeço a todos, a tudo que vocês deram, me proporcionaram de alegria, e de vitória.